Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou Renato, que é o meu terceiro canal aqui no YouTube, acreditem se quiser. Esse aqui eu criei para a gente ter essa conversa, esse bate-papo, o popular vlogão, os demais eu falo de futebol. E o assunto que eu vou abordar nesse vídeo aqui é justamente sobre uma meta que eu bati lá no meu primeiro canal, o meu canal principal chamado Renato Persona, eu cheguei nos 100 mil inscritos. E eu peço que você que ainda não se inscreveu aqui, se inscreve no canal Eu Sou Renato, dê essa força, quem sabe um dia esse aqui também bata essa meta. Pessoal, o objetivo desse vídeo aqui, para a gente encurtar essa introdução longa, é falar dessa caminhada até esse número expressivo para alguns e tão pouco para outros, que é os 100 mil inscritos, são 100 mil pessoas que gostaram do seu trabalho, vamos dizer assim, porque acaba sendo, acaba virando um trabalho. E resolve participar, né? Se inscreve, deixa um like no canal, comenta, participa, né? E isso faz com que a gente faça um outro canal para falar de mais coisas, como eu fiz com esse aqui, porque a minha vida, vou ser bem sincero, não se resume só em futebol. E tem muita coisa que eu falo, que eu quero ir mais adiante, só que o nicho do canal não permite. Então é muito mais fácil você criar um canal para o nicho que você quer falar, do que você criar um canal aleatório. Se for para começar, comece com um canal nichado. Você é cozinheiro, faz um canal que você ensina a fazer lá, umas receitas. Se você é um músico, crie um canal falando de música. Se você tem um hobby que gosta de falar de futebol, faça como eu também, crie um canal falando de futebol. O pontapé inicial foi dado quando eu, por um acaso, coloquei um vídeo lá, desabafando, depois de uma derrota do São Paulo, para um time rival, que me desculpem, eu não vou falar o nome aqui. Minto, falo sim, Corinthians, tá? O São Paulo perdeu, eu gravei um vídeo, joguei aqui na plataforma, e de repente o vídeo, pô, 20 mil visualizações. Para um canal que não tinha 10 inscritos, é muita coisa. Bati 100, 200, 300 inscritos, eu achei aquilo o máximo. Eu falei, quer saber? Em vez de eu ficar alugando a orelha, o ouvido da minha esposa dentro de casa, para falar sobre o meu time, eu vou gravar com o celular e jogar no YouTube. Eu acho que dá negócio. Em menos de nada, mil inscritos. Falei, poxa, legal. E, de repente, começam a aparecer pessoas que fazem a mesma coisa que você. O público é o mesmo, praticamente, né? E você acaba conhecendo pessoas. Tem muita gente legal. Você começa a fazer aí umas amizades em termos, porque são pessoas que você não conhece pessoalmente, né? São pessoas que você vê ali pela internet, e eu não acredito que possa rolar uma amizade legal se não houver um aperto de mão. E, na época, nem estávamos vivendo essa pandemia, então, aperto de mão era uma coisa viável, né? Ao contrário de hoje, que é na base do toquinho. E, às vezes, eu fico me perguntando se tivesse rolado alguns apertos de mão, eu ia sentir que algumas pessoas não serviriam para mim, tá? Porque, diferente do público, que são as pessoas que te acompanham, que gastam o tempo te assistindo, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal. E, diferente do público, são pessoas que fazem a mesma coisa que você. São pessoas que falam do mesmo assunto que você, que o algoritmo joga praticamente na tua cara, tá? E tem as referências, são aquelas que você automaticamente começa a correr atrás, começa a querer conversar com elas. E nem todos são pessoas do bem, tá? Eu ouvi nessa caminhada aí que eu queria, né? Por tentar me aproximar de um que é referência no meu nicho, a esposa dele falou que eu estava querendo pegar carona na fama deles. Então, foi o primeiro baque que eu tomei nessa caminhada, que eu fiquei bem chateado. E o segundo baque foi ainda pior, tá? Que foi pessoas... Pessoas não, né? Foi aquela coisa de você escolher um amigo sem apertar a mão, né? Sentir para ver qual que é a energia que a pessoa tem. Aí você escolhe, você deposita a sua confiança, conversa e tal. E quando você vê... Eu não sei o que é pior. Um cara que já está estabelecido, que te dá um coice, ou um cara que comeu no mesmo prato, vamos dizer assim, que você acaba tomando, né? Um caldo. Quem pega a onda sabe. E eu sou daqueles que quando o meu barco afunda, né? Eu não me agarro em qualquer tronco que passa do meu lado, porque muitas vezes esse tronco é um jacaré, tá? Entendeu a filosofia? E a ideia de eu estar falando sobre isso com vocês não é teimar ninguém, até porque eu não estou citando o nome e nem vou fazer isso, tá? O intuito é mostrar para vocês que na caminhada você conhece todo tipo de gente, pessoas boas, pessoas que não são tão boas assim, pelo menos para você. Esse é o lado ruim da história. E tem o lado da dedicação, que você precisa postar conteúdo, você precisa abastecer a plataforma, tentar fazer vídeo, que as pessoas assistam, né? Permaneçam o mais tempo possível nele. O YouTube adora isso, tá? Tentar engajar, conversar com as pessoas a modo que elas comentem no seu vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. E você vai crescendo normalmente. É só você se dedicar, que aos poucos, 10 mil, 50 mil, 100 mil, como aconteceu comigo. E eu não posso fechar esse vídeo sem falar da placa de 100 mil inscritos, né? Que é o Play de Prata do YouTube para quem bate a meta. Eu fiz o pedido, tem todo o protocolo para você fazer antes que ela venha, tá? E agora estou aqui todo ansioso, no aguardo do prêmio. Estou bem feliz, estou muito grato a cada um de vocês, tá bom? E, como eu falei, tem um sonho, vai atrás, tá? Se você não começar, você não chega. Eu nunca esperei que eu ia chegar no número desse. Se você fala para um inscrito do canal do Felipe Neto, 100 mil inscritos, o cara vai falar que é pouco, né? Ah, mas é pouco, mas só quem está na plataforma criando conteúdo que sabe quanto é difícil eu expliquei para vocês no meio desse vídeo aqui, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Eu não tenho palavras para conseguir materializar aqui para vocês o que eu estou sentindo de verdade. É muito forte. Mas resumo dos fatos, sintam-se abraçados, tá? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreve nesse canal aqui para a gente bater essa meta também aqui, tá? E até a próxima. Fui!